Muitos profissionais se formam na área de segurança privada, mas não conseguem entrar no mercado de trabalho. E você vai saber hoje aqui o porquê e como resolver esse problema. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Edilão Soares, instrutor do IESP, Instituto de Segurança Privada. E hoje nós vamos falar sobre os profissionais que se formam, vão lá para a academia e entram, correm atrás do seu emprego ali, mas não conseguem resultado, não conseguem muitas vezes nem serem chamados para uma entrevista de emprego. E a dica de hoje é sobre emprego, né? Nada mais importante que você sair do centro de formação ali de vigilante, conseguir a sua vaga, tão sonhada, vaga de emprego. E como eu disse, muitos profissionais não conseguem entrar na área de segurança privada. Eu lembro quando eu fiz o curso, eu ali, estudando ali na sala de aula, eu ficava olhando para aquele monte de aluno, eu falava, pô, será que todo mundo aqui vai conseguir emprego? Será que todos aqui vão ter sucesso nessa área de segurança privada? De certo que isso não vai acontecer, né? Tem gente que vai mudar o destino dela, vai para outra área, vai tentar, não vai conseguir, mas tem como você pular essa etapa, pular a fila e conseguir a sua vaga de emprego. Um dos grandes motivos hoje de não conseguir um emprego assim que você sai do centro de formação é o grande número de profissionais e a quantidade de vagas reduzidas, né? Você viu lá que você estava fazendo o curso de vigilante? Tenho certeza que a sua sala estava cheia, certo? Enquanto você estava fazendo o seu curso, tinha uma turma esperando para começar. Muitas escolas fazem várias turmas ao mesmo tempo, formam várias turmas ao mesmo tempo. Quando aquela turma ali se forma, outras pessoas estão esperando aquelas turmas encerrarem para começar as delas. Então assim, o mercado ele não para, ele não para o tempo todo, tem novos profissionais entrando nessa área e a competição é acirrada. Tem muita gente que não entendeu isso. Você está competindo. Aquele cara que está ali no centro de formação na sua sala de aula, ele está concorrendo com você a uma vaga de emprego, ele é seu concorrente. Ele não é seu inimigo, mas ele é seu concorrente. Você e ele vão disputar no mercado ali, olho por olho, dente por dente, ver quem é que pega primeiro aquela vaga de emprego. Você está preparado? Você está preparado? Se você não estiver preparado, você vai perder essa vaga de emprego. Um dos grandes motivos é esse. Primeiro grande motivo é muito profissional e a redução no número de vagas. Esse ano promete, né? 2019 já promete que vai melhorar a área de segurança privada. Mas você precisa estar preparado. Assim que você se forma, você tem três grandes desafios. Três grandes desafios. Grave isso. Isso aqui vai te ajudar. Primeiro grande desafio. Primeiro. Ter seu currículo. Primeiro grande desafio é você ter o seu currículo selecionado. Você ter o seu currículo selecionado. Porque muitas vezes você coloca o seu currículo ali na empresa e espera ser selecionado. Mas para ele ser selecionado, ele precisa chamar a atenção de alguma forma ali. Nós vamos falar sobre isso. Segundo grande desafio. Segundo grande desafio. Depois que o seu currículo for selecionado, você precisa passar em uma entrevista de emprego. A pessoa pegou o seu currículo, olhou, falou agora vamos ver se é isso aqui mesmo. Seu currículo já chamou a atenção, gostei, interessante, eu vou chamar esse cara para conversar. Eu estou falando para você porque eu conheço, trabalhei muito tempo como supervisor e eu que selecionava os currículos. Eu que fazia entrevista e eu que conversava tete a tete. Muitas vezes eu chamava o cara e queria ver se ele era aquilo tudo ali que ele está falando no currículo. E se você não sabe como fazer um currículo, você procura aqui no meu canal como fazer um currículo de vigilante. Lá tem as dicas principais que você precisa saber para você montar o seu currículo. Poxa, eu não sei como fazer o currículo. Está aqui no canal, é só assistir, fazer igual e instalar. Terceiro grande desafio, primeiro grande desafio, recapitulando. Ter o seu currículo selecionado. Não adianta nada você fazer curso de vigilante e mandar os seus currículos. ninguém, chamar a atenção de ninguém, ninguém olhar que ele não achar interessante, para pelo menos ir para a fase 2. Ser chamado para a entrevista e passar na entrevista de emprego. Terceiro grande desafio. Passar na experiência. Todo profissional, quando ele entra na empresa, ele vai passar por um período de experiência. Pode ser ele de 90 dias, de 30 dias, isso aí depende da empresa. Você tem um período de experiência que a empresa pode simplesmente cancelar o seu contrato e tchau para você. E você segue sua vida, a empresa vai colocar outro seu lugar. Então, primeiro, ter um currículo que vai chamar a atenção. Você está concorrendo com várias pessoas. Lembre-se, quando você se forma, várias pessoas se formam com você, várias pessoas se formaram antes de você e várias pessoas vão se formar depois de você. Você está concorrendo. Você está num mercado que ele é bom, porém ele é muito competitivo. Por que ele é muito competitivo? Porque você faz um curso num tempo, num período rápido. Pessoas, para ganhar o que um vigilante ganha, elas têm que fazer curso técnico, etc. Ficam muito tempo estudando. Às vezes você vai lá, faz o curso de vigilante, num período de até 30 dias, você já está formado rapidamente, você já pode entrar no mercado de trabalho, tendo um salário parecido com o salário de um curso técnico. Beleza? Não posso falar que é maior ou menor, porque isso vai depender da região que você mora. Aqui onde eu moro, o vigilante, por exemplo, ele ganha bem melhor do que o enfermeiro. O enfermeiro tem que ficar dois anos ali fazendo um curso técnico. Então, por isso que atrai muitas pessoas. Mas como eu sempre falei aqui no canal, tem muita gente perdida na área de segurança privada. Pessoas perdidas na área de segurança privada, elas podem até ter o seu currículo selecionado. Elas podem até passar em uma entrevista. Mas certamente, quando chegar na hora que o bicho pegar aqui, ela pode sair fora, perder o seu emprego na parte da experiência. Beleza? Vou passar aqui para você dicas preciosas que vão te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Mas mais importante do que as dicas que eu vou te dar aqui, é você aplicar para que você tenha sucesso. Beleza? Como eu te disse, eu trabalhei muito tempo como supervisor, e eu selecionava os currículos, eu fazia entrevista e eu acompanhava esses profissionais. Eu sei muito bem o que a empresa procura, eu sei muito bem do que uma empresa precisa de um profissional. Beleza? Então vamos lá. Desafio número um. Ter o seu currículo selecionado. Certo? Como é que você vai ter o seu currículo selecionado? Imagina você. Todas aquelas pessoas que fizeram o curso com você, tem ali, acabaram de se formar, tem o mesmo currículo seu. Certo? O que você tem de curso? Curso de vigilante. Eu vou apagar aqui, para que você entenda melhor. Você já gravou aqui, né? Vou até botar aqui embaixo aqui. Um. Currículo. Dois. Entrevista. Três. Experiência. Imagine você. Você passou lá no curso e você vai montar o seu currículo. Aí tem cursos adicionais. O que você tem? Curso de vigilante. Seu concorrente, ele tem o quê? Curso de vigilante. Tem como você chamar a atenção da empresa? Aqui? Não, não tem como chamar a atenção. Dois currículos iguais. Certo? Dois currículos iguais. Não mudou nada. Ah, mas eu fiz o curso de escolta armada. Bacana. Seu concorrente não tem curso de escolta armada. Show de bola para você. Calma lá. Na empresa que chamou o seu currículo, está olhando o seu currículo ali, não tem serviço de escolta armada. Então, zero a zero. Entenda o seguinte. Imagina que isso aqui é a quantidade de empresas de segurança privada que existe no Brasil. Apenas isso aqui, de todas essas empresas de segurança privada, apenas isso aqui tem serviço de escolta armada, transporte de valores, só isso aqui. E as empresas que têm serviço de transporte de valores, geralmente elas demoram muito a contratar. Por quê? Não é um mercado que está em grande crescente, o tempo todo, pegou um contrato novo, etc. Não, não é. Então, elas têm aqueles profissionais ali e você vê os caras aposentarem lá. Não sai. Porque, poxa, empresas que mexem com valores. Você tem um profissional que está trabalhando com você bastante tempo ali, nunca te deu problema, vão mudar ele. Por quê? Correu o risco de colocar alguém aqui que possa gerar um assalto aí depois? Não. Então, um profissional de segurança de transporte de valores, muitas vezes fica até aposentar. Ou eles arrumarem coisa melhor e ir embora. Beleza? Então, você colocou aqui, fiz o curso de escolta armada, tem transporte de valores também. Mas a empresa que está contratando, está olhando o seu currículo ali, certamente não tem o curso de transporte de valores e escolta armada. Beleza. Se você conseguir numa empresa de transporte de valores, aí já muda. Beleza. O negócio é que esse mercado não contrata constantemente. Você pode perguntar a qualquer profissional da área aí. Esse mercado, você sair do curso de formação, já entrar nele, é difícil. Porque você vai ter que investir alto, os cursos não são baratos, né? E você vai correr o risco de estar correndo atrás daquele emprego ali, daquele sonho ali, deixar o outro para trás e não conseguir salvar. Primeira coisa que a pessoa, o profissional, vigilante, ele precisa é investir na carreira dele de segurança patrimonial. É onde está a maioria do mercado. Aquela pirâmide que eu te mostrei, o resto, tudo é segurança patrimonial. Onde é que estão esses profissionais? Nos bancos, na indústria, no comércio, né? Toda essa área aí você vê o vigilante trabalhando. Até em delegacia, se passava na Polícia Rodoviária Federal, você via lá um vigilante na porta, delegacia, Polícia Civil, você via um vigilante tomando conta, hospitais, praças, né? Vários locais. Hoje, várias praças tiraram os vigilantes e colocaram guarda municipal. Mas, em vários locais você vê o vigilante. O transporte de valores, como eu te disse, não é um mercado que está... O dinheiro não está circulando tanto assim, né, gente? Para crescer esse mercado. Mas o mercado de vigilante patrimonial 2019 promete. Nós estamos aí com um novo governo, né? Então, se a segurança vai aumentar, né? As pessoas vão se preocupar mais com segurança, vai melhorar a economia, né? Tem que ser confiante, pô. Tem que ser confiante. Você não votou pensando que vai ficar do mesmo jeito. Vai melhorar a economia. As coisas vão melhorar. Vai gerar mais emprego. Está preparado? Então, espera aí. Primeiro de tudo, nós vamos fazer o seu currículo ser selecionado. Poxa, eu sou igual esse cara aqui. Mas, espera aí. Você vai lá e faz um curso de supervisor. Você vai lá e faz um curso de supervisor operacional administrativo. Beleza? Já mudou aqui? Esse aqui é vigilante. Esse aqui é supervisor. No curso de supervisor, você aprende. Redução de custos da empresa. Hoje, o que a empresa mais quer hoje é ela reduzir os custos dela. E um supervisor que sabe trabalhar, ele sabe reduzir os custos da empresa. Porque ele vai evitar faltas. Ele vai evitar mudança de contrato. Ele vai evitar rotatividade. Ele vai ter um cliente mais satisfeito. Então, várias coisas. Estou falando de uma só, não. São várias coisas que fazem reduzir o custo da empresa. Nesse curso de supervisor operacional administrativo. Em particular, o que eu estou falando, você aprende isso. Redução de custos da empresa, atendimento ao cliente, resolução de problemas. Entre outras, várias coisas que você vai colocar no seu currículo. O seu concorrente. Vigilante. Poxa, mas tá bom. Eu, além do custo de supervisor, porque ele é muito barato. Eu vou fazer um outro que é mais barato ainda. Eu vou fazer de segurança bancária. Porra, massa, hein? Esse é vigilante. Só tem vigilante. Tem mais nada. Esse aqui, vigilante, supervisor operacional. Com ênfase em redução de custos, atendimento ao cliente e resolução de problemas. Ele também tem um custo de segurança bancária. Chamou a atenção da empresa aqui? Aquela pessoa que está selecionando o currículo. Esse aqui chamou a atenção. Mais do que esse concorrente aqui? Eu também acho que sim. Mas, peraí. O custo está barato. Vou fazer logo outro também. Eu vou fazer segurança de shopping. Meu amigo, é um leão por dia. Você está concorrendo com um mercado gigante. Como eu falei, quando você entrou para fazer o seu curso, várias pessoas já tinham se formado. Eu me formei em 2003. Várias pessoas, depois que você se formou, já começaram a estudar também. Já até se formaram. Não sei quando é que você terminou o seu curso. Você está concorrendo num mercado muito grande. E quando eu trabalhava, selecionava o currículo, eu olhava com esse currículo, tudo igual. Eu falava, poxa, mas não tem nada aqui, cara. Aqui há mais. E isso chama a atenção da empresa que você fez o curso de vigilante, mas você foi muito mais além. Você não se satisfez ali apenas com o curso de vigilante. Não. Você quer conhecimento. E aí que entra aqui, ó. Passar na entrevista. Aí que está, meu amigo. Não adianta você ter o curso de vigilante, show de bola, todo mundo tem, tanto faz, né? Nessa área. Não tem como você concorrer a uma vaga de vigilante se você não tem um curso de vigilante. Então, vigilante, vigilante, normal. Tanto faz. Você está concorrendo, você já tem um curso de vigilante. Beleza. Pô, supervisor operacional administrativo. Chamou atenção. Chamou atenção. Redução de custo, atendimento ao cliente, resolução de problema. Massa. Eu vou chamar esse cara para conversar. Pô, ele tem segurança bancária também. Caramba. Segurança de shopping, show de bola. A empresa. Vamos colocar aqui que a vaga da empresa não é para o shopping, não é para o banco e não é para o supervisor. É para uma clínica hospitalar. Poxa, mas a empresa, ela tem contrato em banco. A empresa tem contrato em shopping. E a empresa, como todas as outras, precisa de um quarto supervisor. Poxa, se essa vaga é para uma clínica hospitalar e esse cara tem tudo isso aqui, por que eu vou escolher esse aqui? Sendo que eu posso pegar esse aqui e colocar num banco se eu precisar de fazer uma extra lá. Ele já tem o custo de segurança bancária. Se eu precisar colocar num shopping que a gente tem contrato, ele já tem o custo de segurança de shopping. Eu vou ter só que conversar com ele, passar alguns detalhezinhos ali. O resto do serviço ele já sabe fazer. Se eu precisar de um líder, se eu precisar de um chefe de equipe, ele tem custo de supervisor. Aqui ele começa a crescer. Você entra como vigilante, daqui a pouquinho o capô tem custo de supervisor. Vão dar oportunidade? Vamos. Chefe de equipe. Porque tem uma vaga de espetor. Espetor. Supervisor vai entrar de férias. Precisa de supervisor para cobrir as férias. Cobre as férias dele lá. Surgiu uma vaga de supervisor, a vaga é sua. Você está entendendo, cara? Só o curso de vigilante é muito pouco. Mas espera aí. Estamos falando aqui do segundo desafio, a entrevista. Poxa, vou chamar ele para conversar, meu irmão. Vamos ver se ele é isso tudo que ele está falando que ele é, né? Eu fui supervisor, sei como é que é. Eu olhava o cu e falei, vamos ver agora na prática. Aí ele vai conversar com você sobre serviços operacionais de supervisão. Aí, meu irmão, se você fez um bom curso, você vai falar com ele frente a frente. Não, mas você sabe falar. Pô, mas redução de custo, como é que reduz o custo da empresa? Você, não, eu posso reduzir assim, eu posso reduzir assado. Não vou te dar spoiler aqui, porque está no curso, né? Então, depois você vai saber. Quando você fizer o curso, todos os meus alunos sabem falar sobre redução de custo, sabem falar sobre resolução de problema, como evitar problema. Ele vai falar sobre segurança bancária. Você ouvi também? Poxa, eu vi que supervisor, você manda bem, tudo bem. Segurança bancária, isso, 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 isso. Não, é isso, isso, isso e aquilo. Você vai ter as respostas. Se você fez um bom curso, né? Não aqueles cursos feitos para encher linguiça, que vai te ensinar aquilo que você já aprendeu. Não, curso que vai te ensinar aquilo que você precisa saber. Poxa, segura de shopping, então. E isso, quando você é isso, aquilo, o outro, tal, no shopping, tal. Você tem a resposta, porque você fez um bom curso. Segundo desafio, resolvido. Fez um bom curso, está inteirado, você sabe muito bem do negócio. Terceiro desafio, passar na experiência. Poxa, quanto mais eu sei, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Você, mesmo que você não tenha experiência, nunca trabalhou de vigilante, você tem uma bela de uma bagagem, um belo do conhecimento, um belo do material para você reforçar. Como eu disse aqui no vídeo anterior, eu deixei um e-book sobre leis. Você é uma pessoa que está sempre estudando. Você imagina um cara que fez o curso, entrou no posto e ficou ali, postinho, estou satisfeito. Não quer mais nada da vida, não quer estudar. Vai chegar uma hora que vai ter um momento de dificuldade, ele não sabe nem como reagir, sabe por quê? Pô, ficou para o passado, aquele que era aprendendo o curso de formação, ele não fez uma reciclagem, não está interagindo ali, se atualizando, aprendendo, lendo. Mesmo que eu gero sempre um conteúdo aqui de qualidade no canal, a pessoa tem que correr atrás de mais conhecimento. Esses cursos, tudo que eu estou falando aqui para você, é tudo barato. Se bobear, um curso de transporte de valores, você faz todos esses cursos aqui, da área de segurança patrimonial, ainda sobra um dinheiro para você. E detalhe, esses cursos são online, você estuda na sua casa, são videoaulas, com material didático grátis, e certificado grátis também. Você estuda na sua casa, no seu computador, tablet, celular, a hora que você quiser, e você vai eliminando as matérias, beleza? Em até oito dias, você já tem o seu certificado. Mas lembra que eu te falei aqui, de passar na experiência, o cara tendo conhecimento, ele sabe reagir melhor, você tem 90 dias para acessar o curso, e assistir quantas vezes você quiser, reforçar ali o que você aprendeu, 90 dias, você pode assistir e reforçar. Então, você vai ter dificuldade para passar na experiência? Não vai ter. Então, nessa aula aqui, você aprendeu a como ter um bom currículo, certo? De uma forma muito barata, com material de qualidade. Você aprendeu como passar na entrevista, como? Tendo conhecimento, para você poder bater de frente ali, com o entrevistador, e como passar na experiência, como passar na experiência, você sabe fazer. Agora é com você, é só colocar a mão na massa. Eu vou colocar aqui na descrição, o link do Instituto de Segurança Privada, não perca tempo, entre agora, comece a fazer o seu curso de supervisor, é o curso mais completo que tem, é o que vai deixar o seu currículo mais potencializado. Mas não deixe de conhecer os outros cursos também. Eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui, não deixe de entrar, o link está aqui na descrição. Valeu! Tchau!